Música Voltamos! E agora eu vou fazer uma tag, ou melhor um desafio, que a minha amiga Thaisa Alves me marcou. Que é o desafio da maquiagem surpresa. A Vi não está aqui porque a Vi está dormindo, ela está mais dormindo do que acordar. E a Vi deixou ela no quarto mesmo. O desafio se baseia em 7 perguntas. São 7 perguntas aqui. Que eu vou ler. Aí eu vou sortear aqui. Alguma coisinha. E a Dona Maria Alice vai me maquiar. Estou até com medo do que vai sair, gente. Mas vamos lá. Vamos começar logo. É melhor começar logo para acabar logo. Para ver o que vai dar disso aqui. Meu Deus. Primeira. Uma mulher sexy tem sempre os lábios coloridos e hidratados. Vamos hidratá-los. Então vamos sortear aqui um produtinho para passar. Do meu lado. É, deixa que eu pego. É melhor. Eu pego a água nesse seu. Vem aí, o que saiu? Estou até com medo de olhar. Rímel. Ela vai passar rímel na minha boca. Vai ficar uma coisa linda preta com a boca preta, gente. Chega daí. Vai ficar uma coisa bonita. Por que tá aqui? Por que tá aqui? Por que tá aqui? Cuidado de sair, hein, menina. Ele falou. Rímel no usuário, gente. Rímel no usuário. Rímel no usuário. Você vai deixar bem bonita. A boca preta não já é? Eu te apareço o roqueiro. Ó. Meu Deus. Meu Deus. Não é dois. Você não sabe o que tem, meu Deus. É se você falar do Pai amado. Pronto. É, até que eu não conto o terebroso quanto eu esperava. É uma futebolzinha, gente. Vamos pro próximo. Dois. É, tudo tá começando, né? Já comecei com rímel na boca. Dois. Para uma carinha de saudável. Dê pinceladas suaves na bochecha. Ah, é o que eu vou pegar na bochecha, gente. Deixa eu ver. Senhor amado. Deixa eu ver. Vamos. Ih, eu acho que eu já sei. Saiu dois ou um som? Lábis de olho. Vai passar lábis de olho na bochecha. É, lábis de olho. Ué, tá falando aqui. Ai, meu Deus do céu. Tem lábis de olho. Ah, lábis de olho na bochecha. Pronto, tá linda. Que graça. Vamos usar quadrilha. Vamos usar uma quadrilha. Três. Agora é hora de arrasar nos olhos. Ai, como é que vai passar nos olhos, gente? Agora o negócio vai detalhar. Vai acertar o que é que sai aqui, já. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pó. É. Não é tão ruim. É, não é tão ruim, gente. Pó no olho. É do outro lado que é. Pó no olho. Ai, gente. No olho não é tão mal. Vai. Até que você tá com uma sorte de bolsa. Vinha. Tá bom. Mas tira um pouquinho ali. Tá bom. Quatro. Tem uma sobrancelha de Djeva. Ah, não se preocupava. Vai lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se você vê. Blush. 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 Cadê o blush? Cadê? Cadê? Meu blushzinho. O blush se perdeu. Deixa eu desaparecer. Achei. Deixa eu desaparecer. Ai, meu Deus. Só falta bater um vinho agora. Peraí. Eu tenho três papéis ali ainda. É, ainda tem três. Não. Você fez um papel a mais. É, fez um papel a mais. Vai. Hum. Tem aqui. Vai. Vai. Vai pôr no meu pincel cheio. Passa no seu dedo, menina. Passa com o dedo. Você já tá no meu pincel. Vai. Vai. Põe no dedo e passa logo. Vai. Vai da cagada direito, mano. Você quer isso que você quer? É, é isso que eu quero mesmo. Tá bom. Me realiza. Aproveita. Eu não vou te dar outra chance dessa. Peraí. Isso. Tô linda. 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 Gente, tá uma coisa linda isso aqui. Não sei nem onde eu tô mais. Cinco. Tô linda. Nada pior do que sair de casa com olheiras. Miga, vai passar agora. Ai. O que eu vou passar nas minhas olheiras? Tá, Maria Liz? O que você vai passar nas minhas olheiras? Ai. Sombra. Pega meu lápis sombra aí. Cadê? É um grandão. Não. É um lápis grandão. Que é lápis sombra. Cadê? Deixa eu achar a sombra, gente. Cê vai assumir aqui dentro da bolsa. Ai. É esse aqui que é meu sombra. Ah tá. Essa aí só sombra. Você tira as olheiras. Ai, Maria Liz. Aqui embaixo. As olheiras aí embaixo, Maria Liz. Tá linda. Tô 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 linda. Seis. Escolha o próximo produto para afinar o nariz e com o mesmo produto afine o rosto. Afinar o rosto. É. Tô vendo. Ah, tô achando que é batom. Não. É o BB Cream. BB Cream. BB Cream é para afinar o nariz? Não. BB Cream. Precisa afinar o nariz e o rosto com BB Cream. É. BB Cream. Isso é caro, viu? Você é um desperdício. Eita, peraí. Aqui é o BB Cream. É porque ele é caro. Ele sai de pouco. O BB Cream não. O BB Cream tá com muito... Com muito... Ah, que legal. Que legal. Vai ter que afinar o rosto também, né? É, vai ter que afinar o rosto. Vai lá. Ah, que meleca. Que meleca. Que meleca. Tá uma coisa de tenebrosa. Jesus amado. Nunca faça isso, gente. Nunca. Não, gente. Ainda mais uma criança mal intencionada. Igual essa daqui, ó. Ei. Ela tá cheia de mal intencionada. Ela tá passando mais do que a gente. Volta aqui. Volta embaixo, gente. Volta aqui, olha. Jesus amado. Socorro. Socorro. Tá bom, gente. Isso é caro. Tá super santo. Gente, olha. É um monstro. Eu sou um monstro. Também que é a última. Ela pode deixar pro meu tio. Agora que ela vai se realizar, para abrir o olhar, o olho de gatinha, eu vou botar. E o último item que falta você saber qual que é, foi o único que ela não usou até agora. Batom. Batom. Escolha aí o batom e termina com as gramas. Deixa eu ver isso aqui também. Parece, parece. Ela pega logo o batom vermelho. É. Beleza. Olha lá que grande gatinha. Gente, eu não sirvo para fazer o olho de quietinho. Eu não sirvo para fazer o olho de quietinho. Usando o batom vermelho então acaba é beleza. Vamos ficar no meu dedo. Ele já tá com um rio. Já tá com um rio. Ele gosta da boca então. Vai piorar. O último toque. Aqui. Aqui. Tá linda. É uma diva, gente. É uma diva. Olha. Tá lindo. Vamos fazer isso mais vez. Esse que Mauri, né gente. Olha que persona faça minha tia. Existiu o remorso da criança. Você vê como ela está triste para fazer isso comigo. Ela ficou o dia inteiro esperando esse momento. eu fui então gente então gente esse foi o vídeo esse é o desafio essa cara linda isso vai pro youtube então com essa cara linda maravilhosa eu despeço de vocês esse vídeo a oitava pergunta seria para desafiar três canais para eles arrasarem junto com você mas eu não vou fazer isso com ninguém mas se alguém assistiu o vídeo e quiser fazer não faz, gente faz faz sim, dá muito like é isso hein não ouçam eu não ouçam sim se alguém assistiu o vídeo e quiser fazer isso aqui consigo mesma se quiser ser a vontade eu não vou desafiar ninguém não espero que vocês tenham gostado do vídeo tenho rido muito na minha cara de palhaça e se você gostou deixa seu joinha se você ainda não é inscrito se inscreve aqui no canal não terá mais vídeos como esse porque eu não pretendo repetir isso mas seria outro tipo de vídeo tá então tá isso amiga eu fiz tá aqui ó fiquei pior que você a sua ficou bonita mas a dela olha o problema ruim tá linda tá linda é muito ou menos vai a Júlia pelo menos fala que você tava linda você vai pegar na minha cara que eu tô horrorosa então gente até o próximo vídeo tchau tchau terrorista